Meu irmão, a King Cobra vai pegar outra cobra na água, ó. Cobra Rei vai pegar outra cobra aqui na água. Se liga, se liga. Olha lá, olha lá. Se liga que ela vai pegar. Mordeu. Opa. Calma, calma, calma. Calma, porque esse vídeo aqui é bonito pra caraca. É o melhor vídeo que eu achei de King Cobra predando outras cobras, ó. Se liga, ó. Ela predando uma nája. Se liga que vai ter um vídeo completão aqui. Se liga, vem comigo, que eu vou reagir esse vídeo aqui do canal Top. E tá muito maneiro. Então vem com o Biologo Henrique, vem. Vamos começar, ó. Olha a coisa que linda, ó. O título é Por isso que é Cobra Rei odeia outras cobras. King Cobra, uma criatura bem curiosa. A cobra real, ou cobra rei, como também é conhecida, é a maior cobra venenosa do planeta. Quando adultas, chegam a medir de 3 a 5 metros de comprimento. Essa espécie carnívora, além de comer lagartos, ovos e pequenos mamíferos, é especialista em devorar outras cobras. Isso, por isso que o nome dela é Ophiófagos rana, que é comedora de cobras. Essa é a número 1, essa vence todas as cobras. Não tem jeito. Ophiófagos ophio, quer dizer ophídeo, que são serpentes. Fago, comer. Ou seja, comedora de cobras. É a especialidade dela. Ela topa tudo. Ela vai comer rã, ela vai comer lagarto, vai comer aves e mamíferos. O que cair na rede é peixe. Ou quer dizer, o que cair na rede é cobra. Ela, mas, ela vai preferir outras cobras. E principalmente, najas. Se liga. Sejam elas venenosas ou não. E por isso, ficou conhecida como devoradora de serpentes. Apesar da aparência, a cobra real não faz parte da família das najas. Mas, assim como elas, ao se sentir... Bem lembrado, a cobra rei, ela parece uma naja gigantesca, mas ela não é uma naja. Ela é um gênero, né? É monogenérica. É ophiófagos. E, por incrível que pareça, sabe quem é mais próximo a ela? As mambas negras. Ela é uma elapídeo, claro. Dá pra ver que ela é parente da naja. Mas ela tem essa cara de pedra aí que é inconfundível. Parece uma pedra. Só que a mamba negra é mais próxima ao ophiófagos rana do que ao ophiófagos rana é próxima, filogeneticamente falando, às najas. Ou seja, ela é mais parente da mamba negra. Olha que interessante, né? Inclusive, o tamanho, né? Cara, um terço do corpo pra quem tem quatro metros e meio, é um metro e meio. E aí? Se tu for pequenininho, fica na tua fuça. Mas vamos ver. Ou seja, mano, completamente assustador. Muito. Ao dar uma picada, a King Cobra pode inocular uma grande quantidade de veneno, o que a torna uma das espécies mais letais do mundo. Cara, esse vídeo que ele arrumou, assim, na boa, meu irmão, o canal Top tá top. Ele fez um compilado de vídeos que, pra mim, foi o mais especial e eu não podia deixar de reagir, porque tem um montão de vídeo dela predando aqui muito power. Nota o dente do animal. Ele é relativamente pequeno, se você comparar com uma víbora. Mas é por um motivo bastante óbvio. Se esse dente for muito grande, e é uma cobra que não pica e se morde, esse dente pode acabar quebrando. Então, esse vídeo aqui tá muito legal, muito bom mesmo. Para se ter uma ideia, em apenas uma picada, ela emite neurotoxina o suficiente para matar 20 pessoas ou um grande elefante. Então, a peçonha da Ophiophagus hana, ela não é a cobra mais venenosa, mas ela é a maior cobra venenosa do mundo. Ou seja, ela é que atinge maiores tamanhos. Ela atinge 4 metros e meio. Tem gente que especula para 5 e teve um registro de 5,7, mas ela não chegou a 5,7 nem. Ela não tinha. Eu que tô falando. Eu sou especialista aqui que tá falando. Ela não chegou a 5,7. Apesar de estar registrada oficialmente naquele zoológico da Inglaterra, como de Londres, né? Como 5,7, não tava. Não tinha. 4 metros e meio é o tamanho bacana. E, meu irmão, 4 metros e meio é maior do que uma sucuri macho. Ela é quase do tamanho de uma sucuri fêmea adulta. E é venenosa. Então, ela é a mais peçonhenta do mundo? Não. Ela é a maior cobra peçonhenta do mundo. E é a que mais injeta peçonha. Até o momento é o que a gente imagina que ela mais injete peçonha. Por que ela mais injeta peçonha? Porque ela caça najas. Najas são parentes. E cobras têm imunidade à própria peçonha. Como najas é parente, tem imunidade à peçonha da cobra-rei. Pelo menos parte dela. Então, é óbvio que, pra poder suprir isso, ela injeta uma grande quantidade de peçonha, que é pra não dar tempo do sistema das najas reagirem à peçonha. Um homem adulto, ao ser picado, pode morrer por parada respiratória em apenas 15 minutos, se não receber atendimento. Mas é raro. É raro acontecer isso, tá? Só que é uma quantidade absurda de peçonha. É muito grande. A peçonha dela é neurotóxica, cardiotóxica. E pode causar necrose também. Sua especialidade de caçar outras cobras a deixou bem conhecida. Inclusive, ao encontrar com uma cobra, elas geralmente tentam fugir com medo da King Cobra. Caraca! Hoje nós vamos ver o poder impressionante da King Cobra. Mas ó, se você aí já é um amigo do canal, deixa o tio Natan aqui feliz, mano. Desce aí embaixo, clica muito no gostei que fortalece o nosso canal e vamos começar. Então, deixa eu fazer a propaganda do canal do Natan aqui, né, cara? Afinal de contas, eu tô usando o vídeo que ele usou. Peraí, Natan. Eu vou usar aqui. Aqui. Ó, o canal dele é o canal top. E já vou deixar o meu like aqui. Porque inscrito eu já sou, né? Então não vale. Mas quem não é inscrito, vá lá. Diz, ó, o biólogo Henrique falou desse vídeo aí. Eu gostei muito. Bora lá, Natan. Entrando no lago. Olha essa filmada. O morador conseguiu registrar um momento impressionante em que uma King Cobra entrava em um pequeno riacho. Ele resolveu então seguir e continuar filmando a cobra. Ela foi avançando pela água como se estivesse procurando algo. E acaba encontrando uma outra cobra que estava ali perto. Como um verdadeiro predador, ela vai se aproximando. Ao sentir o perigo, a cobra tenta fugir e é perseguida pela grande King Cobra que sai de dentro do mato. Olha isso, cara. Infelizmente, eles não conseguiram filmar o momento... Não, não, peraí. Olha aqui ela saindo de novo, cara. Olha isso aqui, gente. Olha como é que ela sai com cara. Cara de mal. Ela tem cara de mal, meu irmão. Olha como é que ela sai toda... Ali perto. Como um verdadeiro predador, ela vai se aproximando. Lá vem ela, hein. Ao sentir o perigo, a cobra tenta fugir e é perseguida pela grande King Cobra que sai de dentro do mato. Infelizmente, eles não conseguiram filmar o momento exato da captura. Mas é possível ver que as cobras estão duelando, girando pelo mato. Ao se aproximar, é possível ver que a King Cobra acertou sua mordida e segura sua rival injetando sua toxina. Sua rival, lutando pela sobrevivência, tenta revidar e até consegue aplicar algumas picadas na Cobra Rei, que aparentemente não sentiu nada. Após um bom tempo segurando sua vítima, a King Cobra inicia a busca pela cabeça de sua rival, que é por onde ela começa a comer. Esses são os últimos... Tá vendo aqui, ó? A cobra ainda tá viva e ela tá injetando peçonha e ela vem fazendo assim com a cabeça, ó. Aí quando chega aqui, ela começa a comer. Sacou a parada? Os segundos de vida dessa cobra, a gigantesca e poderosa Cobra Rei, encontra sua cabeça e começa a engolir sua rival. Não se engane achando que a outra cobra era pequena. Pelo contrário, as duas eram bem grandes, mas a Cobra Rei era gigantesca, dando a impressão de que a outra era pequena. Muito linda essa cena. Víbora. Também em um lago, temos uma Cobra Rei se aventurando. Parece que ela está apenas se refrescando, mas na verdade, ela conseguiu encontrar uma víbora. Ali do outro lado do rio, a víbora parece não ter percebido a presença do inimigo e continua lentamente saindo da água. Talvez com estratégia para passar despercebida, mas não funcionou. Com velocidade, a King Cobra vem se aproximando. Mesmo assim, a víbora não demonstra reação e continua de boa. Um erro fatal. Com facilidade, a Cobra Rei identifica a cabeça de sua presa e aplica um golpe poderoso. Na sequência, ela entra na água, aparentemente levando sua comida para um local mais seguro. Já era. Esse ataque foi sem chances de defesa para a víbora. Repara o seguinte. Repara que a Cobra Rei, ela não consegue distinguir direito o que é cobra e o que é pedra. Então, ela vai devagarinho esperando a cobra se mexer. Conforme a cobra se mexe, ela tem certeza de que o que ela vai morder não é uma pedra, e sim uma cobra. Então, vamos lá. Repara aí, ó. Convenhamos que a estratégia de se mover lentamente não foi uma das melhores. Ela praticamente se entregou de graça, sem lutar e sem tentar fugir. Naja Cuspideira Elas são poderosas, contra humanos são letais. Podem te matar em menos de 30 minutos. Tá maluco? A exemplo da cobra coral, a Naja possui uma neurotoxina muito poderosa que age no sistema nervoso. Seu veneno causa problemas na visão, dificuldades para engolir, respirar e falar, fraqueza muscular, necrose e mais uma porrada de problemas que a transformam em um predador letal. Isso sem mencionar as que podem cuspir o veneno. Mas, contra uma cobra rei, a poderosa e assustadora Naja mais parece um brinquedo inofensivo. Neste encontro impressionante, a King Cobra logo se aproxima da Naja, que parece um pouco acanhada ao perceber o tamanho de sua inimiga. É, não dá pra saber se aquela ali é uma cuspideira, né? Eu acho que aquela ali é uma indiana. Vamos dar uma olhada pra ver se a gente consegue ver o desenho nas costas. Mas, de qualquer forma, se fosse uma Naja Cuspideira, não ia fazer diferença nenhuma. Até porque a Naja Cuspideira ia cuspir no olho da cobra rei e o olho da cobra... As cobras, né, não tem pálpebras, elas ficam o tempo inteiro com o olho aberto. Porque uma das escamas tampa os olhos, sacou? Então ela tem uma escama transparente, como um óculos, permanente. E é por isso que a cobra fica com o olho turvo, quando vai trocar de pele. Porque vem um líquido embaixo da pele, esse líquido preenche também ali, onde é a escama do olho, ficando turvo. Depois ela troca de pele, a escama que nasce por baixo é transparente. E ali é transparente, ela tem um óculos natural. De modo que se for uma Naja Cuspideira jogar peçonha na cara dela, não vai adiantar de nada. Não adianta de nada. Então vamos ver aqui. Espertamente, a Naja sabe que não irá durar muito tempo. Quando a cobra rei se vira para ela, ela simplesmente dá as costas e tenta sair de fininho, fugindo sem ser notada. Mas logo é seguida pela cobra rei, que inclusive aplica sua picada. A Naja, que é feroz, devolve o golpe. A batalha continua e a Naja, mesmo segurada, consegue lutar e aplicar outras picadas. Diferente dos outros vídeos, a King Cobra parece sentir bastante os golpes da Naja. Apesar de... Só que não é só isso, eu conheço esse vídeo, já usei esse vídeo. Ela, a cobra rei, repara, a cobra rei solta... A cobra rei, ela não é ritualística. Ela vai soltar e pegar em outro lugar, cara. É impressionante. A cobra rei é muito ninja. É uma cobra muito, muito inteligente. E não só isso, ela tá abrindo o capelo ali, ó, pra fazer uma espécie de proteção, sacou? Aí a Naja vai tentar pegar, ela solta e pega pro outro lado. Parece um cachorro. Parece um cachorro, parece um lagarto. Ela é muito diferente das outras cobras. A cobra rei parece ser muito mais inteligente. A cobra rei é número um, cara, não adianta. É a Power Mega Blaster Zord, Godzilla Power Full, 10, 11 milhões e 20 mil e 32. E 44, e 70. E o montão de número aí, porque ela é power. Ela é a melhor, meu irmão, não adianta. Ninguém ganha dela. Presta atenção como é que ela vai fazer pra sair e pegar ela de novo, ó. De ser menor, ela continuou bravamente lutando pela sobrevivência. Ó, soltou. A cobra rei vai tentando encurtar o ataque... Pegou no alto, meu irmão. Pegou no alto, meu irmão. Essa é ninja pra caraca. Só assim, o duelo estará vencido para a King Cobra. Após um bom tempo de duelo, a Naja se cansou e não conseguiu mais lutar. A King Cobra encontrou a cabeça de sua rival, que apesar de não ter vencido, deu muito trabalho a ela. Já com a recompensa, ela começa a se alimentar da Naja ainda com vida. Uma criatura impressionante e ao mesmo tempo assustadora. Meu irmão. Escondendo. Vamos ver essa. Neste vídeo, podemos ver uma gigantesca cobra rei caçando. Chega a ser impressionante o tamanho assustador desse animal. Cadê? De repente, é possível ver que a cobra rei se enfiou em um buraco na terra. Você deve estar pensando. Deve ser a casa dela. Mas, na verdade, não. Lentamente, a cobra rei vai recuando, saindo do buraco. Logo em seguida, ela começa a girar de uma forma assustadora. Pera aí, pera aí, pera aí. Pera, pera que você não entendeu. Meu irmão, eu não sei onde o canal Top arrumou esses vídeos, mas ele... Não, quer dizer, até sei. Tá no King Cobra Conservancy. Tem aqui no registro aqui. Beleza. Vamos lá. Olha que doideira. Isso é uma coisa que eu não conhecia. Sabia disso aí. Ele simplesmente... Ela simplesmente achou um buraquinho. Foi lá, entrou no buraco. Mordeu a nája. E começou a rodar. Gou um parafuso. E aí, com isso, ela conseguiu tirar a cobra nája dali. Tem noção dessa parada? É muito louco isso aí. Isso é muito, muito louco. Isso, na verdade, foi uma manobra para facilitar sua saída do buraco, pois já havia capturado nada mais, nada menos que uma gigantesca nája. A cobra rei vem puxando sua rival, que estava escondida para fora. Isso é uma nája indiana. Entrando no buraco, ela conseguiu capturar a cabeça da nája, que não teve reação. Praticamente, não houve luta. Com a nája do lado de fora e com sua cabeça presa, a king cobra poderosa começa a engolir sua vítima. Após se alimentar da nája, a king cobra ainda se exibe para as câmeras. É, é um rotinho agora. Vai soltar um rotinho. Ela dá uma ajeitadinha para o macarrãozinho entrar. Tentando escapar. Neste vídeo, temos uma cobra que estava tentando escapar, mas estava sendo segurada por uma grande king cobra. Sua rival, incrivelmente, consegue se soltar e entra na água para fugir. Mas logo é perseguida pela cobra rei, que também é um... Sacou a parada? Ela estava com uma cobra na boca. A cobra fugiu. E agora, meu irmão? E agora, meu irmão, ela vai atrás da outra cobra na água. Uma ótima nadadora. Olha lá. Olhando assim, parece que a cobra vai conseguir fugir. É, mas só parece. A king cobra dá uma aproximada e parece brincar, deixando sua presa pensar que vai conseguir escapar. De repente, ela acelera com toda a velocidade e alcança sua rival. Em um golpe rápido, ela pica, segura sua vítima e começa a duelar dentro da água. Mostrando que é bem mais forte, a cobra rei não só capturou sua rival, como inicia sua retirada, trazendo a vítima à força com ela. Olha que coisa louca. Na verdade, ela parou para ver o movimento da outra cobra. Agora, puxar para fora da água? Isso foi doideira, hein? Ela está deixando a outra cobra para fora, nadando de costas. Para facilitar o processo, ela começa a girar, na tentativa de deixar sua oponente confusa e facilitar a saída da água. A tarefa durou praticamente dois minutos e a cobra rei finalmente sai da água com sua presa na boca. Cara, olha só. É assim, a estratégia de caça da cobra rei é muito diferente da estratégia de caça das outras cobras. Você pega uma constritura, a constritura pega, se enrola, aí pá, o bicho morre, ela começa a comer. A gente já teve exemplo da constritura puxando, segurou o rato pela cauda, subiu para a árvore, tem no canal aqui, mas veja a cobra rei, foi lá no buraco, tem uma estratégia. Dentro da água tem outra estratégia, pegou a cobra e saiu para a terra para poder comer a cobra. Cara, na hora que ela está predando, ela solta um lado e pega do outro. Meu irmão, essa cobra é ninja, cara. Essa cobra é ninja. Não é à toa que eu sou fã da cobra rei. Não é à toa. É, para quem tinha dúvidas de que a cobra rei é a mais sinistra do planeta, esse vídeo certamente esclareceu porque todas as cobras temem a esse predação. Ah, aqui é o problema da cobra rei, ó. E eu já vi vídeo onde a cobra rei morde uma constritora e solta. Tem também no canal. Ela morde e solta. Vai ficar na playlist de cobra rei, assista. Ela morde e solta. Por quê? Porque isso que pode acontecer, ó. Ah, não apareceu ali, mas provavelmente aqui, ó, as duas morreram, ó. Aqui, provavelmente as duas morreram, ó. A cobra rei está sufocada com a constritora. Se ela não conseguir matar completamente essa... Ela está mordendo aqui uma píton. Vamos lá, é o píton reticulatus. Se ela não conseguir matar, envenenada, a mala e o píton reticulatus, ela vai morrer sufocada aqui também. Então esse é o perigo. Isso aqui é a mala e o píton, ok? É a maior cobra do mundo. Tem que se estiverem em seu caminho, com certeza morrerão. Nem mesmo a poderosa píton pode contra esse predador. E em muitos encontros, acaba derrotada pela gigantesca King Cobra. Mas e aí, curiosos? Qual o ataque da King Cobra, na sua opinião, foi o mais impressionante da nossa lista? Para mim, foi ela entrando dentro da água para buscar a outra cobra que estava fugindo, mano. Sinistro, ainda trouxe ela para fora. Cabulosa. Escreve aí nos comentários e bora trocar uma ideia sobre o assunto do vídeo. Eu espero você em nossa próxima curiosidade. Grande abraço. Beijo do tio Natama. E valeu. Valeu, Natama. Ó, gostei muito. Parabéns pelo vídeo. Para mim também, o principal foi a predação dentro d'água que ela puxou para fora. E para você aí, que me acompanha, qual foi a predação mais sinistra da Cobra Rei? E outra coisa, o vídeo dele, meu irmão, o vídeo do Canal Top, é o vídeo mais top de predação de Cobra Rei que eu já achei em toda a internet. Isso é fato. Cadê? Merece um bom bojo aqui. Aê, Canal Top. Andaram bem pra caraca, hein? Suiz, Fiocruz, Butantan, CMB, Ibama, Ciência, Família, meu irmão. Mandou bem pra caraca. Valeu, galera. Fui. E assista os vídeos da tela final, hein? É muito importante isso.